oi gente bom dia é o seguinte o então quem me conhece meu nome é silvio tá e eu sou amigo amigo do sérgio como vocês né e como falei sempre o sérgio vem mais aqui ensina coisa de uva né então eu falei pra ele ó pessoal gosta de ver você mas né e ele falou tem gente que tem sempre tem uma orquídea no jardim na chácara quer saber uma dica como cuidar né então o que eu falo não é o curso só umas dicas que quem quer cuidar né sabe como cortar podar então tô aí pra ajudar e como tem nada assim pronto assim então qualquer coisa pode perguntar a gente vai dando o curso conforme a aula né então hoje vou falar sobre sobre como colocar uma orquídea essa orquídea chama um filho chamada muitas vezes de de chuva de ouro a planta bem comum tem lá na serra do mar tem muito sabe então vou ensinar como que faz para colocar na árvore um galho né no presente caso colocar um galho é galho de mangueira e uma dica seguinte a orquídea gosta de madeira é de frutas de mangueira de laranja de café que vai muito bem que ela tem muito potássio na irmã também agora de por exemplo a eucalipto e pinheiro tem aquela seiva assim que ela gosta a raiz agride a raiz né a casca também tem tem um é isso é que é muito o cósico né então é bom é sempre aprendi com com galho de frutas de frutas né mas é só que o galho de manga né então tem gente que não sabe o que não faz para colocar na árvore né eu coloco mais um galho porque depois colocou no vaso e quando flora depois vai na sala né enfeitar mais isso aí coloca no galho assim depois coloca no vasinho com pedra com pedra aí para enfeitar na sala né tá então vou dar uma dica então tá olha com olha como quando você vai colocar uma arquídea dessa no tronco né então você vai você vai apresentar na na loja de uma venda nova ou loja de decoração floricultura tem uma isso chama musgo ou esfagno para tentar dar um pouquinho idade para raiz até lá grudar na no tronco né esfagno ou musgo é normalmente pessoal coloca no vaso para enfeitar né então a gente pega o esfagno oi então quando você compra o esfagno na loja é assim assim seco sabe então bom primeiro deixe de molho na água tá durante um dia mais ou menos tá é bom colocar um pouquinho de um litro de água coloca uma colher de sopa de candida ou o que é isso aí é tão bom né então seguinte é você pega os fogos no deixe de molho aperta bem para não sair um pouco de água né ficar muito chacada aí coloca no tronco né aqui assim né aí e aí você coloca orquídea em cima tá ela conseguir uma certa humildade tela pegar aquela conforme conforme vai chegando ela vai grudar aí você pega um barbante né isso pode deixar isso assim é bom porque a vez é compro o fagno ele deixa julgado assim ele começa pegar fogo uma coisa é bom ajudar né desinfeitar né aí colocou a planta aqui pega o barbante só enrolar rolando assim então tu colocou umidade né aí tá pegando idade vai rolando para segurar né ah uma dica também é barbante de algodão tá de algodão conforme vai passando tempo a planta vai fixando o próprio barbante vai solvendo né é e ela não pode ficar direto na sala não não no caso sim então essa planta aqui é coloca no lugar tem meia-luz não é um lugar que bate muito sol direto por exemplo a sacada tem mais sombra né então eu deixo lá só pega quando tiver flor e falou flor pega qualquer orquídea qualquer orquídea qualquer orquídea aí você coloca eu coloco um vasinho de pedra assim para apoiar e coloca na sala acabou flor colo de novo lá na na lugar na batida árvore ou qualquer coisa que não pega só direto tá é dependendo é um pouco em vento pode ser aquele né muito seco é sempre assim olha se tá úmido o músculo né porque se tiver o é seco em vez ela pegar fixar a planta é como roubar a umidade da planta então você fica de olho até pegar como só como quando começar a sair raiz também você tira como ele já já pegou né tá aí não então você gosta de molhar uma vez uma duas depende tem dia que tá só tem dia que chove né então eu dou dicas de sempre olhar tá um porque é difícil falar né então aí fica assim tá 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 e e aí